Meu nome é Susan Perryman e estou aqui para encontrar o vestido perfeito para o meu casamento. Oi, eu sou a irmã da Susan. Essa é minha tia Sue. Como vai? É um prazer. Kisha, essa é minha mãe, Lu Perryman. Oi, Kisha, é um prazer conhecê-la, querida. Para mim, é importante achar o vestido perfeito porque estou acabando com uma tradição. A minha bisavó comprou um vestido que acabou sendo usado por mais de seis pessoas na minha família. Então, minha irmã, minha prima, minha tia, todas usaram o mesmo vestido. Ele é muito simples, tem um decote de canoa com renda e eu sabia que não fazia o meu estilo. Eles têm de reconciliar o gosto contemporâneo de Susan com a sensibilidade conservadora da sua família. Isso é divertido. É mesmo, eu achei lindo. Na hora em que eu vesti, eu soube que não queria tirar nunca mais. Susan acha o vestido moderno divertido, mas ela precisa que as sulistas tradicionais também achem. Eu simplesmente amei. A mãe parece surpresa com a reação de Susan. Eu nunca a vi tão linda. Ela não estava só feliz, ela estava brilhando. E essa foi a primeira coisa que eu percebi quando ela chegou com o vestido. Ela está chorando. Eu acho que a minha mãe e a tia Sue estavam um pouco apreensivas. Eu queria que a Susan usasse um vestido de noiva mais tradicional. Eu ouvi um bonitinho aqui ou foi impressão? Não, nada de bonitinho. Ah, o que significa bonitinho? Bonitinho é um código. É o quê? Bonitinho, bonitinho é um código. O que eu não gostava? Sei, para nem pensar. Eu sou um beijo de ser, eu não gostei, você diz que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Determinada a provar que tradicional não faz seu estilo, Susan concorda em provar um vestido mais convencional. Que silêncio. Ela não se comportou tão bem quando como estava usando o primeiro vestido. Eu acho que se eu entrasse com esse vestido, o Ryan ia ficar tipo... Eu não achei o vestido nem um pouco divertido. E eu achei que as contas e os detalhes eram um pouco exagerados, sabe? Como estão indo? Ele é bonitinho. É bonitinho. Pode tirar. Eu acho que está muito mais bonzinho do que eu gostaria, entende? Entendi. Entendi, você quer ficar um pouco mais sexy. É isso aí. E eu também... Você viu a minha mãe ter um ataque quando eu disse a palavra com S? Então o Randy menciona a palavra sexy na frente da mãe dela. E eu disse, não, não, não faz isso, não faz isso. Tipo, eu vi mulheres desmaiando no sofá atrás de mim, gente. Eu achei que fosse precisar dos meus sais de cheiro para revivê-las. Ela não se comportou tão bem como quando estava usando o primeiro vestido. O terceiro vestido mistura elementos tradicionais e modernos. O que pode vir a agradar a noiva e sua família? O último vestido era exatamente o que eu me via usando. Ele tinha chifão, ele fluía. A imagem da Ginger Rogers não saía da minha cabeça. Você não acha que ficaria ótimo? Estou parecendo a Ginger Rogers? Nossa, é lindo. Eu me sinto... É, vai começar a dançar. Gostou desse vestido? Eu tenho que admitir que eu não estou sentindo nada. É, e também não sinto nada. Eu não consigo parar de sorrir quando eu visto esse. Eu acho que esse é a cara dela. Ah, que maravilhoso. Maravilhoso. Eu adorei, querida. Olha, esse véu é lindo. Ela estava absolutamente maravilhosa. Eu não quero chorar na frente da câmera. É lindo. Lindo mesmo. Eu gostei mesmo. Nós finalmente respiramos aliviadas e dissemos, é esse que nós vamos levar. Eu tive que apoiar a Susan, porque era muito bonito. Então é esse? Ah, eu acho que é esse sim. É, eu acho. É, eu acho que é isso.